A Paixão da Coração Seja bem-vindo a essa noite maravilhosa A rocha Vai na Paixão pra você Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só não te faz sofrer Quem disse que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Vinte e cinco milhões Duzentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Sessenta milhões pra pagar Então é melhor começar E vem pra cá e me dá o primeiro Ei